Música Resistentes, insistentes, incômodos Transeuntes, sincopados, meticulosos Maribondos, reluzentes Moribundos Maldizentes, perigosos Adocicados, desertados, noite adentro Sangue e suor no ventre Sonho de consumo marginal Vício no cheiro do verde Censurados, indomados, indignados Negrociarem-se, cutucando o colo do futuro Se nós fôssemos Deus, não seria tão ótimo Nós somos catarro, fósforo, fungo, pato, cobra, bicho, tudo Nós somos imundos e o mundo é nosso deleite Você me diz que vota na língua Você me diz que fica legal Fala de psicodelia, setenta Luzes, sons, dores e tal E quanto mais psicotrópicos Psicotropical, psicotropical E quanto mais psicotrópicos Eu fico tropical Tropicalismos verdejantes em neve Num iê, 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 com fundo de quintal Ruícia, funk, samba, rock, loa Maracatu, intelectual E quanto mais psicotrópicos Psicotropical, psicotropical E quanto mais psicotrópicos Eu fico tropical E quanto mais psicotrópicos Psicotropical, psicotropical E quanto mais psicotrópicos Eu fico tropical E agora Quanto mais psicotrópicos, psicotropical, psicotropical E quanto mais psicotrópicos, eu fico tropical E quanto mais psicotrópicos, psicotropical, psicotropical E quanto mais psicotrópicos, eu fico tropical Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei.